E agora, o momento que todos estavam esperando, eu apresento a vocês a morte do morcego. Não decepciona. Vejamos do que você é capaz. Calma aí, deixa eu upar. É importantíssimo dar uma upadinha, né? Vamos lá, né? O que tem pra gente upar aqui? Isso aqui? Melhorar. O que é isso aqui, gente? Nossa, quanto golpe. Combo especial de revoada de morcegos. Toma aí, ó. Cadê o Duca? O Duca gosta disso, né? De revoar. Vamos embora. Você vai lutar ou fugir? Eu vou fugir. Vem, seu puto. Toma. Nossa, o soco dele é muito forte. Toma, filha da puta. Nossa, eu acertei sem querer. Caralho. Vai bom, tá? O que é isso? Acabou, tá? Chegaram o suco do Cariani. Nossa, mano. Não tem como fazer o que você tá me pedindo, jogo. Tem sim. O que é isso? Eu consegui dar a revoada Nossa, eu tomei um socão Meu Deus, eu desviei, cara Como assim, cara? Ai, não vale Senhor, não ficarei aqui parado Enquanto o senhor se mata Estou ligando para o Capitão Cordo Não, agora não Esta cidade vai se ajoelhar diante de mim Antes de virar Que isso? Calma, não estamos esperando Morri Que isso? Achei que era cutscene e borracha Esperava uma luta mais digna Pô, eu achei que era cutscene Do nada o cara veio que nem um touro Calma aí, irmão Calma aí, irmão Está muito bravo Calma aí, irmão Isso Agora acaba com ele Ai Mano Uma, duas Ah, não Uma, duas Três Boa, vou conseguir Só mais um Cabeça E o morceguinho Não vai voar nunca mais Ah Poder eu acabar com ele Será a sua vez Caiado ou louco? Oh 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 Sem esperança para o bate Ah, mano O que esses caras estão fazendo aqui, velho? O jogo quer dificultar a minha vida Ele bateu tão forte que toeu em mim Toma, seu porra Nossa Que soco gostoso Bate nele Toma Ai, Jesus Ele injetou o suco Olha o que tá me Meu Deus Olha o suco Como assim, velho? Meu dinheiro precisa fazer a pena São 50 milhões Boa, consegui Sai daqui, seu porra Sai daqui Vem Caralho Toma Porra Porra Que gostoso Esse jogo é muito gostoso Esse jogo é muito gostoso, velho Ele injetou o suco de novo Corre daqui Corre daqui Corre lá dentro Ai, ele levou geral Ai 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 Ah, essa aqui já tá manjada Toma, seu lixo Nossa, tá emocionante isso aqui Olha o golpe de misericórdia Vem Ai, mais uma vez Não Não, seus porra Vocês estão me atrapalhando Não Porra Ah, não Que filho da puta Esses caras, mano E eu tinha grandes planos Pra você Nossa Fora, mano Morto pra NPC Cara Esses NPC São uns lixo Que só atrapalha, velho Olha o suco Mano Sai, cara Consegue voltar Agora Acaba com ele Consegui Já não é janela Juntos eu e eu Saca a pele Bom Ele fica sendo suco Ele é um bosta Consegui Não vai voar Nunca mais Ah, corre 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 que o malandro Tá com suco Prepare-se Deste atenção, Batman Defenda-se Ai Ele bateu Tão forte Que doeu em mim Nossa, mano Olha Estúpido Que isso Ah, que isso Pelo menos Tenta Lontaram um pouco Meu dinheiro Precisa fazer São os suco Minhões Ah, não, mano Eu perdi o bagulho Porque um filho da puta Me atrapalhou, velho Punja se quiser viver Tente me desafiar Me mata, me mata Esses NPCs Isso atrapalha E eu tinha grandes planos Pra você Ah, cala a boca Porra Porra, o jogo Ele tem essa mania De não umas fases Do nada Metar NPC Contra a voz Ah, mano Eu sei que não esperava com ele Isso Agora, a cabeça É isso Você tá pulando, cara Isso daqui Você não encontrei o zinho Até ele chegar Já a noite A gente vai Juntos Eu me lembro Nessa capela Ver um morceguinho A voar Não, mas Vem O morceguinho Vai voar Nunca mais Eu vou Vai voar E eu acabar Com ele Na sua vez Vai assolando Nossa Só maniuba Sai daqui Sai daqui Ele tá vindo No homem Tá vindo Ah, mano Aceite o seu fim Tente me desafiar Nossa, mano Ah, quem? Isso pela menos Quero alocar um pouco Meu dinheiro Precisa valer a tempo Caralho, velho Caralho, velho É da puta De NPC Caralho De novo Atrapalhou Fazer o combo No cara Olha também Por aqui Batman Mano, é impossível Isso aqui É impossível Eu desisto Eu não quero mais Eu não quero mais E eu tinha Grandes planos Pra você Cara Impossível Bane, mano Ele não para Tipo, você pula E ele Continua te seguindo Depois do pulo Não é NPC Burra esse aqui Olha isso Ele não para Isso Agora acaba Com o extra Não é Batman Tá, eu entendi Tem um time Tem um time Tá Eu não be Eu não be Tem um time Já no dia Vem 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 Ativou o suco Tem que correr Com muitos Aqui Tá, eu peguei o time Agora estamos avançando Isso Sai daqui Seu porra Ah, mano Tá sacanagem Agora você quebra 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 Ele me cercou Ele me cercou Se não for ajudar a trabalho O importante é participar E eu tinha grandes planos pra você É que tá difícil 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 Mas eu peguei o time Agora você acaba Não toma mais dele Muito bom Tá lá Não toma mais Não toma mais Isso Agora acaba com ele Não vai me acertar mais nenhuma 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 Ah, mano Esses caras me atrapalham muito Isso é o melhor Que pode oferecer Acho que o mocego quer desistir Ah, quem? Isso pela costa é lutar um pouco Meu dinheiro precisa Badeira feira São 50 milhões Me mata, me mata Isso foi insatisfatório Isso foi insatisfatório Ai, caraca Meu Deus Muito bom Vejo que você ainda consegue Onde está? Isso? Agora acaba com ele Enquanto está aqui no senhor Contenha o bem De bem de chegar Como assim, velho? O cara não desvia O cara não desvia do bagulho Ai Ele bateu tão forte Que doeu em mim Vem, leva um Oh Arte, arremeça Não acreditável Não acreditável Não acreditável Esses NPCs atrapalhando Saca aqui Vem Vamos, seu porra Meu dinheiro precisa valer a pena Você não pode vencer Seu sofrimento terminará logo Pelo macia Prazer conhecer você Como assim? Nossa, eu estou aleijado Mano, definitivamente Esse cara é o boss mais difícil Que eu já enfrentei E eu tinha grandes planos Pra você Por enquanto na saga Batman Mano, tem que dar um desconto Que esse jogo está no difícil Agora você quebra Filha da puta Muito bom Vejo que você não precisa Isso Agora acaba com ele E o morceguinho não vai voar Nunca mais Tente me desafiar Ele bateu tão ótimo Tá de sacanagem Agora consegui Ah, molequeira Seu número certo é lutar um pouco Meu dinheiro precisa valer a pena São 50 milhões Ah, mano Tá daqui, NPC Ah, mano De novo, NPC me atrapalhando Cara Sai daqui Nossa, mais um filetinho E eu consigo Pelo jeito Acaba Foi um prazer Conhecer você Na verdade Não foi Ah, não Eles me atrapalham no final Não Você vai lutar Ou fugir Ah, mano Nem fudendo Você não pode revidar Meu ataque Nem fudendo, mano A moral Espera mesmo Nossa Caralho Esperava uma luta mais digna Eu também Também esperava Só que você Manda Essas porra Desses lacaios Aí Aceite o seu fim Vejo que você ainda consegue Isso Agora Acaba com ele É a sua vez Ele bateu tão forte Que doeu em mim Meu dinheiro precisa valer a pena São cinco São milhões Hahahaha Vai ladrão Se quiser viver! Por aqui, Batman! Pelo jeito que acabou. Foi um prazer conhecer você. Na verdade, não foi. Deixa atenção, Batman! Sai, cara! Me deixa... Ah, mano. Que cara aqui, velho. Moral. Você não pode vencer. Você não pode vencer. Moral. 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 Nem fodendo. Nem fodendo. Eu tinha grandes planos pra você. ai calma ai agora vai descarregar já oi do vejo que você ainda consegue lutar o que é isso? agora acaba com ele tem que ser vencedor o quanto está aqui nos senhores contem o bait a **** chegar ah tá a **** eu paguei para nos pegar você vai fazer a *** a bella pelo mocinho a a a a bom só mais uma a caísa a a E a 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 Se eu acabar com ele, o braço dele vai acabar com o corpo! Ele bateu tão forte que você não é bem-vindo! Se ela não nos tenta lutar um pouco, meu dinheiro precisa valer a pena! São 50 milhões! Punja se quiser viver! Tá, vou matar esse cara aqui! Eu sou o que era só isso! É paz! Tá, vou matar, vou matar aqui! Vai limpar, por favor! Vai dar um só aqui! Pelo jeito! Foi um prazer conhecer você! Na verdade não foi! Esperava uma luta mais digna! Tá, calma, calma, ela vai vim! Espera, mantém! É agora! É agora! É o grande final aqui! Nossa! Eu queria por pouco! Isso! Agora acaba com ele! Vem até mim! Tu que for capaz! Tu que for capaz! Tchau! 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 Reventa-se! Repai-se! Não existe! Não segura! Meu dinheiro precisa bater a pena! São cinco! Nós! Mas eu faço merda! Tive a lua de choque! Diga! Sim enfermo! Atenção! Pelo jeito, acabou! Foi um prazer conhecer você! Pelo jeito, acabou! Foi um prazer conhecer você! Na verdade, não foi! RUN! 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 Falou que você tem que morrer a ficar com um filetinho de vida cara! Ali peda o que você vai tirar com um filetinho de vida Voli for me! Ele ativou com um de vida, um de vida Esperava uma luta mais digna Um de vida, cara, um de vida O ruim é que os NPCs atrapalham pra caralho O cara já era pra estar morto faz tempo Você não vai voar nunca mais Será a sua vez, guaiado louco Deferta-se Ele bateu tão forte que não é o ruim Vem, fulei Falei rápido Fica escravenha, velho Você já ativa a lupa já É isso, mano Não dá, velho Enquanto eu tô trocando o cu Mano, não dá, não dá É impossível Foi um prazer conhecer você É impossível, velho Desviar dos caras e desviar desse porra também Vai estragar em todo mundo aí Mais uma coisa Caralho, pra se eu tomo Lugar segura Lugar segura Isso foi insatisfatório Na moral, velho Na moral É muito Mano, eu preciso bolar uma estratégia Eu vou ter que matar todos esses NPCs, velho Calma aí E aí E aí E aí E aí Esse NPC nada a ver, sim, mano. Tipo assim, não precisava, tá ligado? O cara já é forte, mas tipo assim, eu entendo que é pra dificultar, porque se fosse eu e ele, mano, mano, eu ia dar um pau nesse cara, velho. E era pra ter acabado faz tempo isso aqui. Esse NPC ia ficar atrapalhando, mano. Mas eu fiz pra caralho. Nossa, ele jogou. Já peguei a manha dele. O problema é que tem cara atrapalhando, velho. É só estunar ele e descer a porrada, velho. Olha lá, tipo, ele fica atrapalhando nesses momentos assim também. Aí no momento que ele derrubou os caras, aqui é o momento de eu... Estunar ele de novo. Tentar. Ó, arma de choque. Ativa. Essa aqui eu joguei. Vai descer mais cara. É isso que eu foda. Você não pode vencer. Batman grudou no cara, Batman. Por que você grudou no cara, Batman? Olha lá, ele fica atrapalhando. Sai, NPC, lixo. Pelo jeito, foi um prazer conhecer você. Na verdade, foi um prazer. Um, foi um prazer. Ah! 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 Vem, sua porra Ai, esqueci que ele fica com um de vida E ressuscita, né Nossa, que acabou Corre do cara, corre do homem Corre do homem Ai O seu tempo acabou Agora sim, a festa ficou animada Vencemos, porra Vencemos O telhado tá ficando quente demais É isso, bicho Você escapou fácil Aonde você pensa que vai, hein Eu acho que ele ainda vai salvar o cara, velho Aqui é em game Aqui eu tenho que fazer de giro Não sei o que é mais, é Tá soco... Ai, tentou tocar aqui Deixa eu socar esse cara Agora, por quê? Por quê? Por quê você vai fazer isso? Fulo de notícia Sou eu quem vai te matar Eram dois homens bem Bem malvados Oh, as coisas que eles fizeram Você nem imagina que cruéis Eles mereciam morrer Assim Como Deus Parado Parado, aberração Acho que é com você Derrubem o cara Agora Vou adivinhar Ele escapou Ele vai pra Blackgate Ele vai pra Blackgate Ele vai pra Blackgate Ele vai praола Como Elas Ele vai pra lá